Fala galera, estamos prestes a iniciar a Liga do Agreste 2023 e você fica por dentro agora de todas as contratações das equipes para disputar essa competição, que é uma das maiores do Agreste e tem transmissão exclusiva aqui do nosso canal, do canal RP Esportes. E para começarmos o vídeo, a gente vai começar falando sobre a dupla de Bom Conselho, Guarapão e Vera Cruz, que tiveram seus elencos divididos, rachados ao meio para a disputa da competição. Ficam no Vera Cruz, Naya, goleiro, Anderson e Rogério, zagueiro, Meik, meu campo, Chardinho, atacante, Vitor Ventinha e Senivaldo, laterais e Netinho, volante. Já no Guarapão, ficam Luan, William, Severino, Diogo Esquerdinha, ele mesmo, Eric Dias, Nego Didanda, Gustavo, Valdívia, Tonio da Barra e Pitbull. A terceira equipe que vamos falar hoje é o Juventude de Jupi, que vem novamente com uma forte equipe, com o Reia, Sérgio, Branco, João no ataque. E a principal aposta do time de Jupi está fora das quatro linhas, isso mesmo, trata-se de nada mais, nada menos do treinador multicampeão do Agreste, o Armando Chagas. A quarta equipe que vamos falar hoje é o Alon Lagoa do Ouro, aposta em sua base e na volta de atletas para o seu elenco. Até o momento, de fora, o Alon negociou o zagueiro Fernando de Garanhões. A seleção de correntes do professor Jadson irá apostar na manutenção do seu elenco. Léo, Grito, que são jogadores experientes, vão novamente comandar o Melo de Campo de Correntes, que pelo segundo ano seguido, contará com a renovação do contrato de Reinaldo Alagoano. Atleta com passagens pelo Cruzeiro, Campinense, Asa e pelo futebol espanhol e japonês. O Santa Cruz do Riachudantas conta até o momento com os reforços de Bilonga e Dogninho, volante, e a renovação do Ciel, ex-atlético de Santa Rita e ganhou o Campeonato do Indiano pelo Palmeiras da Leão 13. O esporte de Ati conta com a renovação do zagueiro Igor, capitão do time, e terá a volta do lateral Pio, que sofreu punição há uns dois anos atrás e foi liberado para jogar após cumprir punição de mais de duas temporadas e pagar multa. Bozo também é reforço do esporte de Ati. É um jogador versátil e joga em muitas posições. E para encerrar, Marcelo é um ex-atleta da Águia de Garanhões e jogador do meio de campo. O esporte de Ati ainda está na busca por mais um atacante. O Flamengo de Zé Feijão vai apostar muito em sua base e é o principal reforço do time do técnico Cláudio. A Prime Sports foi uma das equipes que mais reforçou para a Liga do Agreste 2023. Trouxe o goleiro Elias França. O goleiron, que tem passagens pelo futebol potiguar, onde acumula títulos estaduais. O atleta tem passagem pelo River do Piauí, 7 de setembro de Garanhões e Central de Caruaru. A Prime também trouxe Naldinho, volante experiente, que acumula título da Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano. O atleta tem passagens pelo ABC, Esporte do Recife, Porto e Central. Negro de Brejão, bastante conhecido da Prime, o atleta volta a vestir as cores do time de Garanhões após passagens pelo Esporte de Ati. Rafael Guedes, esse não é de craque. O atacante tem passagens pelo Afogados, Central e Ferroviário. O atleta tem no seu currículo o título nacional da Série D do Campeonato Brasileiro. Chegaram também para reforçar o elenco da Prime Esporte, Pedro Neto, Jó Garanhões, Léo Santos, lateral esquerdo e Bibo. Os quatro atletas têm passagens pelo Palmeiras da Leão 13, onde três deles venceram a última Copa do Indiano, vestindo a camisa do arquirrival garanhunhense. O Palmeiras da Leão 13, por sua vez, anunciou alguns reforços para a disputa da Liga do Agreste 2023. Que são eles? Igor Alves, atacante de Garanhuns com passagem de um futebol profissional. Com clubes como Ferroviário do Cabo, 7 de setembro, o atleta disputou a divisão de acesso da Liga do Agreste, ano passado, pelo Ipiranga de Garanhuns. O Ipiranga do famoso Zezinho, seu pai. Cleitão, zagueiro jovem da cidade de Cachoeirinha, também é reforço do Palmeiras da Leão 13. Cleitão atuou no Campeonato Alagoano da Série B, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e disputa a Liga do Interior pela equipe de Cachoeirinha, que eliminou recentemente a seleção do Lajevo. Além de Igor, chegaram para reforçar o elenco o meia Pitoco, que é ótimo na bola parada, João Vitor e Pedrinho, um lateral esquerdo e um lateral direito, com passagens pelo esporte de Futset. Cleitão, como eu havia falado anteriormente, zagueiro, e Henderson, volante. Atleta que chegou vindo da Prime Sports, vai reforçar o time do técnico Luciano Emiliano. O que foi bastante comemorado pelos torcedores do Palmeiras da Leão 13, foi a permanência no elenco do atacante Robinho, autor de dois gols na final do Campeonato do Indiano, Alisson Ibirajuba, Diogo e Rodolfo Berto, ambos com destaques nas últimas competições do Agreste. A seleção do Lajevo contará novamente com um diferencial na fórmula caseira, e os crias da base logo contará com a experiência e destaques para Natan Siqueira, que aparece na lista dos convocados, junto com o rei do Agreste, o Jairon. A seleção do Lajevo conta com um aspecto de entrosamento para disputar a liga do Agreste deste ano. E para encerrar, o Grêmio de Canhotinho, que contará com atletas como o Coco, que atua no futsal da Prime, o goleiro Macaxeira, que atuou o Agreste jogando pelo Juventude, Bananeira, um dos artilheiros do Campeonato do Indiano pela Prime, e Neto, que é um atleta jovem e destaque em Canhotinho e região. Estou muito ansioso para o início da Liga do Agreste 2023, que tem início no próximo sábado, dia 25 de fevereiro, e a primeira partida será Ala do Lagoa do Ouro e Flamengo de Zé Feijão. É o primeiro clássico e todos os jogos você acompanha ao vivo e exclusivo aqui em nosso canal. Então já se inscreve, já deixa o seu like, já ativa o sininho de notificação, e claro, compartilha para mais pessoas acompanharem a maior webtv de esportes do Agreste. Valeu pessoal, tamo junto, é nóis, se inscreve, deixa o seu like, é nóis. Valeu, falou!